Está na hora de contar Uma história de encantar Com alegria e muita magia Anda vem escutar Toc Toc, Toc Toc São as histórias da Xana Toc 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 Toc, Toc Toc São as histórias Toc Toc As histórias da Xana Toc Toc No centro de Alibob A escolha do nome O meu lindo carro estava pronto Já podia seguir viagem pela Ilha dos Sonhos E visitar todos os meus amigos Mas quando me estava a preparar para arrancar Dei-me conta de que me tinha esquecido o mais importante Ainda não tinha dado nenhum nome Aquele carro tão alegre e colorido Onde é que eu estava com a cabeça? Bem, se o carro era colorido Podia chamá-lo arco-íris Mas como também era divertido Podia chamá-lo alegria Ou talvez bailarino Por dançar ao som da música Ou mesmo até senhor vaidoso Porque ele não parava de gabar a sua beleza Eram tantos os nomes que me vinham à cabeça Que decidi escrevê-los todos no meu querido diário Enchi uma página inteira com tantos nomes Mas a verdade é que só podia escolher um Tinha de decidir Mas estava tão confusa Olhei para ele vezes sem conta E quanto mais olhava a pensar no nome Mais ele se ria de mim Quanto mais se ria Mais trapalhão e divertido ele ficava Pusemo-nos os dois a rir tanto Que o papagaio trapalhão ao passar por nós No meio de tanta gargalhada Também se enganou E em vez de nos chamar trapalhões Chamou-nos Trolly Pops Que nome tão divertido, gritei É isso O meu carro vai se chamar Trolly Pop Agarrei na minha mala cor-de-rosa E pula no porta-bagagens Finalmente já podia prosseguir a viagem Até já Mil beijinhos da Xana Toc Toc